Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim falar tudo o que eu achei do novo Lili Lili não Orquídea Norte do Boticário Vários prédios aqui, Nativa Spa Tô falando Lili aqui Será que eu realmente lembro Lili? Já deu um spoiler aqui A cara não me engana, tá gente? Desculpa, eu tento falar certinho Mas a cara não me engana Bom, parece ou não parece o Lili O que vocês acham? Não vamos nem fazer as perguntas, né? Vale a pena comprar o novo Orquídea Norte Ou não, deixa antes de comentar que eu recebo de vocês Bom, vamos falar tudo sobre ele Mas antes, se inscreva no canal Deixe aquele like pra ajudar e compartilhe o vídeo Que ajuda muito, beleza? Então gente, ó, Boris Prash do Orquídea Norte Saiu nessa campanha Super lançamento do Boticário Boris Prash Porque a linha saiu na campanha anterior Eu acho que o Boticário deixou de Lançar ele, na verdade Porque ia ter todo esse buco-buco que tá tendo aí, né? Enfim A pergunta que não é o que é que ela Realmente o Orquídea Norte Já falaram do Lili Lumière de novo O Orquídea Norte do Boticário lembra? Ou o Lili Lumière vai na mesma vibe É parecido? O que vocês acharam? Eu sei que vai ter gente aí Puxando o saco do Boticário falando que não Gente, enfim Sim Lembra sim Certo? Então É aquilo que eu falei Eu acho que teve muita gente que comprou o Lili Lumière Agora veio o Orquídea Norte e sentiu o cara de besta Sim Realmente é isso, tá gente? O Orquídea Norte realmente lembra muito o Lili Lumière, tá? Pra mim, sinceramente É praticamente a mesma fragrância aqui É a mesma fragrância Eu acho que o Boticário pegou ali O sucesso do Lili, né? Tirou uma notinha Acrescentou outra notinha Mas a diferença aqui é muito sutil É muito mínima Vamos dizer assim, tá? A diferença, na verdade, que eu vejo aqui Que eu já ouvi algumas pessoas falando É que o Lili Lumière Ele é mais trabalhado Ele é mais cremoso, tá? Ele fixa bem mais Gente, lógico que fixa bem mais É um Delper Pan contra o Boris Prestig, né? Então tem que fixar mais mesmo, né? Senão alguma coisa está errada aí Enfim Por que que o Lili Lumière tem essa diferença? O Lili Lumière é mais cremoso, mais adocicado? Na verdade, não Na verdade, não Tá, gente? A verdade, pra mim É que o Boticário Em vez de trabalhar a flor de osmante O que ele trabalhou no Lili Lumière Aqui no corpo Que dá esse floral adocicado Cremoso, sabe? Do osmante aqui Eu acho que ele jogou no Boris Prestig Já no topo Porque na hora que você borrifa esse Boris Prestig Você já fala Gente, é o Lili Lumière É o Lili Lumière Se você não falar isso É porque você não conhece o Lili Lumière, tá? A flor de osmante com certeza Está no topo aqui do Boris Prestig E do Lili está no corpo Porque o Lili tem uma saída Mais fresca Mais Com bergamota Tangerina ali Uma coisa mais fresquinha mesmo Daí depois que ele vai passando por corpo Mais floral Mais adocicado, sabe? Cremoso Com a flor de osmante Ele dando esse adocicado Esse floral adocicado No caso Que você já tem aqui Já de cara No Boris Prestig Certo? Então é essa a única diferença Porque depois Depois é depois Fica para mim tudo Farinha do mesmo saco Pronto Falei É isso Tá, gente? Quanto a projeção Fixação Lógico que o Boris Prestig Não vai ser igual O Lili Lumière Porque eu falei Gente, para mim Isso aqui é o Lili Lumière Daí vem muitas pessoas Falar Lili Lumière Ele fixa bem mais É o que eu falei Tem que fixar mais mesmo Porque senão Tem algum problema aí Certo? Projeção Fixação Do Orquídea Nore Projeta mais ou menos Uns 40 minutos Bem legal, tá, gente? Como ela tem essa saída Já floral Bem adoscada Ele é bem mais intenso Então ele Projeta Bem legal, tá? E a fixação Depois de 4 horas 4 horas e mês Eu ainda consegui sentir Ele na pele Lembrando Do Lili Lumière Aí, tá, gente? Então, sinceramente O Boticário Tirou com a cara De todo mundo aí Na verdade, né? Que comprou o Lili Lumière Sim, se você gosta Do Lili Lumière E não tem dinheiro Para comprar ele Aposto no Orquídea Nore Porque, praticamente Como eu falei É tudo farinha Do mesmo saco Certo? Lógico que não vai projetar Não vai fixar o dia inteiro Como o Lili Lumière Tende a fazer isso, né? Mas, sinceramente Você replica aí Aqui tem 200ml De perfume Que dá para replicar Sossegado, certo? Então, carinha de um Focinho de ouro Cheirinho, tudo igual Para mim E é isso Se você não se sentir igual Passe no Boticário Experimente o Lili Lumière Passe no Boticário Experimente o Orquídea Nore Que daí você vai ver Que é tudo igual Sim, certo? Não é eu que estou falando, não É todo mundo Que está falando E dessa vez Eu estou com todo mundo Porque todo mundo Tem razão dessa vez, né? E é isso, tá, gente? Então, isso é a resenha Do meu Body Splash Orquídea Nore Vale a pena? Sim Vale super a pena Você comprar o Orquídea Nore Gente, porque é um cheiro Delicioso Floral, adoccado Delicioso Que eu não vou ficar repetindo aqui Porque todo mundo já conhece O Lili Lumière, tá, gente? Então, é isso Vale super a pena Sim, comprar O Orquídea Nore Sim, certo? É delicioso Mais aquilo Se você já tem O Lili Lumière Sinceramente Não precisa ter O Orquídea Nore Certo? Então, é isso Estou falando assim Com sinceridade Do fundo do coração Para vocês Diz aí O que vocês acharam Do Orquídea Nore Do vídeo Cara Quero saber a opinião de vocês Deixa o like no vídeo Se curtir Se ainda não me segue No Instagram Aqui no box de informação É Silcio Santos Adelaide Oficial Segue lá E até a próxima, então Tchau Tchau